Muito bem, eu sou João Franzin, jornalista da Agência Sindical e me encontro hoje no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no centro da capital, que é o maior sindicato da categoria do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Tem mais de 500 mil trabalhadores na base. Este sindicato completou agora, em maio, 82 anos. Eu vou falar com o seu presidente, o Riccardo Patá, o Comerciário Riccardo Patá, a respeito do sindicato. Mostrar um pouco da sua estrutura, da sua rede de assistência, dos benefícios na convenção coletiva, do posicionamento do sindicato em relação às questões trabalhistas, democráticas e cidadãs. Vamos fazer um panorama geral do sindicato. Patá, muito obrigado por me receber aqui, gentilmente. Franzin, é um prazer muito grande falar com você e com todos aqueles que estão nos vendo do outro lado. Mas meu amigo Franzin, 82 anos, é um sindicato que realmente tem uma história importante. Mas vamos segmentar em três áreas, para as pessoas que estão nos vendo, conhecer um pouco do sindicato. como é da nossa estrutura? O sindicato, em 82 anos, lógico, teve a construção de um patrimônio importante, tendo em vista a principal ação que devemos desenvolver, que é dar assistência aos trabalhadores e trabalhadoras. hoje mais de 500 mil na nossa cidade. E antes de ser presidente do sindicato, a estrutura já era importante e grande. nós tivemos o Silvio de Vasconcelos, que é um presidente que durante muitos anos ficou nessa função tão importante. Ele nos deu a oportunidade de ter um clube de campo em Cotia, que tem 200 mil metros quadrados, uma estrutura maravilhosa. sim, sim. E a colônia de férias na Praia Grande, que também, hoje, ela está bastante atualizada. Aí veio o nosso companheiro Romano, também um presidente importante do sindicato, ficou vários anos nessa função. e ele ampliou a colônia de férias, que tem uma dimensão, hoje, extraordinária. Tem um prédio que parece uma pirâmide e depois um outro prédio enorme, aí construído na gestão do Romano, com oito andares e que atende bem aos nossos representados de São Paulo, lá na Praia Grande, 50 metros da praia. Então, é uma oportunidade importante do lazer, que é outro tema que nós vamos conversar do que nós pensamos nesse campo. E na estrutura, na nossa gestão, nós fizemos várias subsedes, chegamos até oito, por conta da reforma sindical, diminuímos, praticamente fechamos todas e agora abrimos o Tatuapeta e vamos abrir outras. Tatuapeta abriu cinco dentistas, vários médicos, uma atenção muito grande. E nessa gestão que eu estou, como presidente, com a nossa diretoria muito atuante, nós adquirimos esses prédios, dois prédios e fizemos um, 7.700 metros quadrados, onde nós temos nesse edifício, além da questão administrativa, o jurídico, logística, a imprensa, o jurídico forte, tanto na área coletiva, individual, e temos também um andar médico, um andar muito especial, com o atendimento de dentistas e algumas especialidades médicas. Sim, sim. Temos o ambulatório que foi também na época do Silvio fundado, o Romano deu uma atualizada e na nossa nós damos uma boa melhorada, nós temos 23 especialidades médicas, 23. Impressionante. Agora, o ambulatório é na Vila Clementina. Na Vila Clementina, o prédio lá na Vila Mariana, Vila Clementina. Sim. Para de oito andares, dois subsolos, bem atualizado, temos um andar de imagens, né, e sempre atualizando. Então, fazemos muitas campanhas de mamografia. Sim, verdade. É uma das ações mais importantes que nós fazemos nesse campo da saúde, é a mamografia. E atualizamos também a parte tecnológica. Hoje nós temos, com certeza, um dos equipamentos mais modernos do mundo sindical, ou do mundo até privado. Sim, sim. E atualizamos mais, investimos agora mais de um milhão de reais para atualizar e definitivamente nos proporcionar ter o nosso aplicativo. Nós fomos o primeiro sindicato a ter aplicativo no Brasil, mas ficou totalmente desatualizado. e agora nós estamos, em 90 dias devemos estar prontos, esse novo aplicativo, onde o sócio do sindicato quer ir na colônia, ele escolhe o quarto que ele quer, o período que ele quer ficar, paga pelo PIX, está tudo resolvido. Sim, sim. O processo jurídico, nós temos mais de 10 mil processos, 10 mil, e ele também pode escolher o médico, o dentista, ele vai lá e escolhe pelo aplicativo. Perfeito. O lazer, tanto na colônia, como já falei, como no clube de campo. Então, essa tecnologia com certeza é de ponta e é uma inovação que nos coloca como protagonista nesse novo mundo digital. O adorável mundo novo da Ducks Hustle. Nós estamos aí mostrando a nossa capacidade de ter a sinergia com esse mundo. Então, essa é a nossa estrutura. Sim. Agora, Batalho, deixa eu só fazer uma pergunta, desculpe interromper. Disso que você citou, sobretudo da colônia de férias que eu conheço, na Praia Grande, e do Centro Médico aqui na Vila Mariana, o que o trabalhador procura mais, o que ele gosta mais? Gostar, com certeza, do lazer. Sim. Mas precisa da saúde. Sim. Usa muito. Então, deixa eu mudar o meu verbo aqui. O que ele aprova mais? Não, ele aprova... As duas questões são bem aprovadas. Até muito interessante essa questão, que nós fizemos há pouco tempo. Há pouco, não. Logo no começo da nossa gestão, faz tempo, nós fizemos várias inovações no sindicato. Uma delas eu contratei o Ibope, na época, para fazer uma pesquisa, porque nós não podemos colocar na nossa cabeça o que é mais importante para o trabalhador. É mais importante a gente saber o que o trabalhador quer e ser um instrumento dele. Tá. E aí nós chamamos de sócio e não sócio. O sócio, nossa, como eu gosto do sindicato, é uma prestação de serviços de qualidade, nós somos ótimos profissionais, materiais de primeira, os equipamentos esses que você conhece são realmente de primeira linha. Agora, o não sócio que não conhece o sindicato critica, xinga, nossa, é uma loucura. De qualquer jeito, é importante a gente ouvir todos, porque o sindicato representa todos, sócios e não sócios. Mas a aprovação hoje, que é muito importante, é na área assistencial. Porque nós temos 500 mil pessoas e 70% delas trabalham em lojas pequenas ou micro. E não tem assistência, não tem absolutamente nada. As grandes lojas têm assistência médica, as grandes redes e assim por diante. E, para eles, é muito importante. E hoje, na realidade, não é só para aquele sócio a questão do nosso ambulatório. Todos os trabalhadores, antes de entrar no emprego, têm um valor maior do que o próprio salário e assistência médica. Assistência médica passou a ser um quesito necessário, por vários motivos. E até a segurança, a pessoa se sente segura, porque a qualquer momento pode ter um problema de saúde. Se você não tem um plano ou não tem qualquer tipo de assistência, você fica com um problema grave, mais grave ainda. Então, a aprovação é mais valorizada a questão ligada à saúde. Então, essa é a nossa estrutura. Agora, vamos falar um pouco das ações nesse período, que é importante. Nós tivemos aqui também muitas infelicidades com quebra de empresas. E, com essa, tivemos uma expertise que poucos sindicatos têm, infelizmente. Conseguimos aprender muito. O caso do MAP é emblemático. O MAP é em 99, mas nós tivemos em Aronso, Casa Centro, nós tivemos aí a loja Glória. Então, teve várias, mas muitas empresas grandes, emblemáticas, aí o MAP mesmo. E com o MAP teve uma história interessante, porque quando quebrou, foi em 99, dia 31 de julho, eu não conhecia o juiz, o juiz Beethoven, ele mandou me chamar, porque eu estava dentro da loja. Certo. Quando quebrou, estavam fechando, lacrando, eu fiquei com dois mil funcionários dentro da loja. Eu não sabia disso. É, dois mil funcionários. Quebamos a porta, foi uma loucura. Aí, o juiz me chamou e falou, tá, não me conheci nenhum. Conheci, fiquei com meu amigo, porque é um cara impressionante, a capacidade, a lisura. Se você conseguir tirar o pessoal de lá, você vai ter a melhor falência que você já presenciou na tua história. Se não, vai ter problema, vou mandar a cavalaria, pode ter até morte. Fui lá e consegui convencer. Não foi fácil convencer o pessoal, mas consegui e realmente ele cumpriu a melhor falência. Todos receberam, os 4.500 funcionários, receberam todas as verbas recisórias, as multas, até a multa de fundo de garantia. Nenhuma falência paga isso. Tudo foi pago. E, por conta da falência do MAP ser tão exitosa, serviu para a mudança da legislação que trata da recuperação judicial. Então, nós temos várias ações. E, hoje, o comércio passa por uma crise sistêmica muito grave por quatro motivos. O primeiro motivo, juros elevadíssimos. É um absurdo. Espero que, na próxima reunião do Copom, o presidente, por mais que eu valorize a independência, mas que ele tenha sensibilidade e que não queira criar óbvios na estrutura governamental. Porque nos parece até que é isso. Pode ficar parecendo um governo paralelo. Esse é o primeiro. Segundo, a inadimplência está muito elevada no comércio. Terceiro, a concorrência desleal das plataformas chinesas, da Shen. Pessoal, não compre da Shen por enquanto. Quando a Shen pagar imposto, ou quando começar a fabricar no Brasil os produtos, e parece que vai ocorrer isso, aí, por enquanto, não compre. Porque ele não paga imposto. Não paga imposto, quebra a empresa brasileira, não tem valores para políticas públicas. É um absurdo. E, por conta desses três motivos, nós temos o quarto, que é o baixo consumo. E, ainda, nós temos tantos exemplos, infelizmente, de lojas que estão fechando. Sim. De várias redes. Várias redes fechando lojas. Outras ações que o sindicato fez e que nos deixaram, realmente, muito orgulhosos de participar das ações, foi um exemplo contra o trabalho análogo à escravidão. Certo. Porque nós temos no comércio, e é bom que todos que estejam vendo, o comerciário e a comercial são verdadeiros servidores públicos. Sempre, sempre contente. Vai a qualquer lugar, comprar qualquer coisa, ninguém sabe que eles têm problema. E todo mundo tem problema. Aliás, deixa eu fazer um parênteses na sua conversa. Fui com a minha mulher, a Teodoro Sampaio, e fiquei impressionado com o conhecimento que as vendedoras, geralmente são senhoras, tem a respeito dos móveis. Vamos por cama, armário. Elas te dão uma radiografia, assim, do móvel. De onde é que vem, tipo de madeira, como é que é o tratamento que você tem que dar. São especialistas. Então, e esses trabalhadores que se dedicam são verdadeiros servidores públicos sem ter estabilidade no emprego e nem aposentadoria integral. Mas estão sempre a serviço, como você disse, por isso é fundamental. porque o pessoal pensa, vai entrar numa loja de roupa, é fácil vender. Então, é muito difícil. Os vendedores têm que conhecer o fio, têm que conhecer a cor, têm que perceber o que é melhor. E sabem exatamente. Por isso que muitas vezes você vai comprar uma meia numa loja de roupas masculina, você sai com terno, sapato, sai com tudo. Vendedor é impressionante a capacidade que tem. E aí, infelizmente, algumas empresas usavam esse trabalho nálogo da escravidão nos porões de algumas lojas da Oscar Freire, loja da elite, rua da elite. E aí nós fizemos um trabalho extraordinário. Saiu até na imprensa na época, porque, graças ao nosso trabalho, o Ministério Público esteve presente, judicializou algumas ações, que, infelizmente, várias empresas estavam utilizando mão de obra dos nossos irmãos latinos, paraguaios e bolivianos, pagando salários baixíssimos e cobrando até para morar. Então, não recebiam nada. E aí nós fizemos um evento, uma passeata ali na Oscar Freire, não foi? É, e até temos um assessor que morreu há cinco anos, faz uma falta enorme, o Pavão, o Eduardo Pavão, de uma inteligência. Ele que bolou todo mundo com aquelas bolas de preso. Nós fomos lá, fizemos uma manifestação e essa manifestação deu resultado importante, diminuindo, porque, infelizmente, não conseguimos ainda exterminar esse trabalho análogo à escravidão, que é um absurdo ainda existir hoje. A cada momento a gente vê lá no Rio Grande do Sul com aquelas empresas de uvas, vinícolas. Isso é muito triste. Então, esse foi um dos trabalhos importantes que fizemos, bem como esse foi o primeiro sindicato do Brasil a estipular na convenção coletiva, e primeiro em alguns acordos, depois na convenção coletiva com o supermercado, da cota de negros. Perfeito. Porque no Brasil, o Brasil é racista e tem gente que fala que não é. Tem o Pelé, tem o Carnaval, mas o Brasil, infelizmente, é racista e nós precisamos extirpar de vez essa condição. E conseguimos, pelo menos no emprego, na área dos supermercados, todos são obrigados a ter 20% de quotas para o ingresso. Perfeito. Muito bom. Foi a primeira do Brasil nesse sentido. E uma outra ação que é muito importante, que fazemos já há pouco tempo, não há muito tempo, desde 2018, que é o mutirão do emprego. E vamos fazer em agosto. Mas o mutirão, esse vai ser muito mais qualificado, já acertamos com o Sistema S, com a Prefeitura, vamos acertar com o Estado de São Paulo também. E aí nós vamos, cada vez mais, priorizar dois temas. A qualificação, a capacitação e, logicamente, a inclusão. É o emprego. Muito bem. Este sindicato onde eu me encontro, o Sindicato Comerciário de São Paulo, completou agora em maio 82 anos. E o Patá deu uma panorâmica no sindicato. Evidentemente, para contar a história de 82 anos, você tem que fazer várias entrevistas, de várias horas, porque é uma longa trajetória, a base é grande e muito variada. E as relações entre capital e trabalho são acidentadas. Como disse e bem lembrou o Patá aqui, de várias falências, quebradeiras de empresas, crises setoriais, como agora no varejo, a entrada do comércio eletrônico, das empresas chinesas que competem com as brasileiras e não pagam imposto e assim por diante. Mas eu queria, para finalizar, Patá, falar da posição política do sindicato. O sindicato é eclético, no melhor sentido da palavra. Não está atrelado a uma corrente política e ideológica. Dialoga com todo o setor da sociedade e do segmento político. Claro que não foi possível dialogar com o Bolsonaro, porque aquela carta que as centrais sindicais enviaram para ele dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu, ela até agora não foi respondida e também não será mais. Entrou o Lula. Você tem relações boas pessoais com o Lula. Ok. E tem ido a Brasília, o Lula tem vindo aqui, tem discutido e conversado. Mas tem uma outra perna dessa estrutura que é o patrão. É capital e trabalho, são os elementos fundamentais do mercado. Quando chegou a reforma sindical em 2017, o patronato radicalizou muito contra a gente. achou que podia fazer tudo e que podia passar com o trator e dane-se o sindicato, acordo coletivo não vou assinar mais. Aí o Gilmar Mendes derrubou a outra atividade da convenção coletiva. Quer dizer, nós ficamos no mato sem cachorro. Queria saber como é que está agora, neste momento, neste maio de 2023, já caminhando para o final do mês, há relações com o patronato. Você percebe que há uma evolução? Há um equilíbrio ou não? Bom, nós estamos vivendo um momento muito especial, para não dizer um momento único, para que a gente possa recuperar as perdas absurdas de 2017, que, naquela oportunidade, queriam diminuir o poder do movimento sindical e, com o governo Bolsonaro, queria exterminar o movimento sindical. A volta do Lula volta a ter a possibilidade de termos a construção de um sindicalismo que seja autêntico. Por que nós não queremos uma canetada do Lula para que vote a contribuição sindical e que revogue a reforma? Não, não queremos. Nós queremos alguns itens. A volta da homologação, a volta da ultratividade, regras para o trabalho intermitente, impedir que haja a possibilidade de acordos entre empresários e trabalhadores sem a participação do sindicato é um custeio. Nenhum país do mundo, o sindicato, não tem uma fonte de custeio que seja além da mensalidade do sindicato. Não existe isso. E nós estamos num momento único e o Lula, já desde a campanha, tem dito olha, eu quero que vocês dialoguem com a área empresarial, que se acertem, para que nós possamos ter uma legislação mais atual num mundo tão diferente que não só por conta da tecnologia, que ela já estava vindo com muita força. Você vai em supermercados hoje, a maior parte deles não tem mais o caixa, a pessoa tem o caixa automático. A tecnologia, eu comecei a trabalhar em 72, no Bazar 13, que existe até hoje como pão de açúcar, namorado coelho, que você conhece lá em Pinheiros, tinha mais de mil funcionários. Mas a mesma loja tem 380 funcionários, então é uma mudança extraordinária. E por isso esses mutilões de emprego são fundamentais. E aí a nossa relação com o governo Lula, eu trabalhei pro Lula mesmo, participei na transição do governo, e estamos sempre conversando. Ontem eu estive em Brasília, tanto no Senado quanto com o Marinho. Amanhã tem até uma reunião com o Lula. Eu não vou poder estar lá porque eu vou estar participando de uma atividade que nós construímos aqui no estado de São Paulo, que é o piso regional que vai para 1550. A UGT foi protagonista nisso, estaremos então nessa sanção. Agora, o Lula não é mágico, ele é tudo. É um ótimo político, carismático, inteligente, mas não é mágico. Então, depende muito da nossa capacidade e sensibilidade de construir com a área empresarial esses poucos itens que eu estou comentando. E do nosso lado, fazer a nossa lição de casa, ter autorregulamentação, que significa o quê? Ter os sindicatos que sejam ativos em relação ao mundo que nós estamos vivendo. Então, tem sindicatos que têm eleições a cada dez anos. Não dá, a eleição tem que ser no máximo a cada quatro anos. Tem que ser transparente, prestação de conta para todo mundo, para sócio e não sócio, na internet. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para que haja, inclusive, uma sensibilidade do patronato, no sentido de ver a nossa boa-fé para buscar algumas questões perdidas e que trazem um prejuízo extraordinário. A ultratividade é uma delas, por exemplo. Então, a nossa relação é muito boa. A reunião de ontem no Ministério do Trabalho foi coincidentemente com essa finalidade. A área empresarial estava lá. Marcamos para dia 3 de julho a próxima reunião, que esperamos que seja uma reunião definitiva. É um grupo de trabalho, né? Doze, doze, doze. Doze do sindicalismo, doze do patronato e doze do governo. É isso aí. E aí, pretendemos fazer, daqui a uma semana, uma reunião bilateral com a área empresarial para afinarmos mais, para no dia 3 de julho termos o desenho da atualização da reforma trabalhista sindical, que nesse momento merece. É bom falar para quem está nos vendo que, em 2012, na Espanha fizeram a mesma reforma. A reforma de 2017 copiou a reforma de 2012 e piorou, utilizando lá o Rogério Marinho, as maldades necessárias, que a gente não sabia como ele tem maldade. Mas tudo bem. E aí, na Espanha, o que aconteceu? Veio a pandemia e a pandemia potencializou a tecnologia. Hoje não volta mais, pessoal. A questão do home office vai cada vez ser mais ampliada. O trabalho do teletrabalho, o e-commerce, os aplicativos. Como você disse, para a gente falar vários temas que a gente tem no dia a dia, precisaria de um programa um pouquinho maior. Vamos fazer uma série na Netflix, tá? Vamos fazer uma série. Boa. E aí, na Espanha, os empresários foram pedir para o governo fazer uma repactuação porque eles foram muito prejudicados pela reforma que eles pediram para ter, como aqui no Brasil também. Porque lá, o que aconteceu? Tem um tal de trabalho intermitente contra o nome. 40% da população economicamente ativa estava sob esse regime. E o que aconteceu? A massa salarial despencou. Não tinha mais política do salário mínimo, como aqui também não tinha. Ainda bem que voltou. A política agora, a partir de maio, em 1320, o salário tem já uma política para os próximos anos. O consumo caiu. A origem maior do consumo era o turismo. A pandemia tirou as pessoas, entrou em parafuso. Tiveram que pedir para o governo voltar alguns artigos eliminados, voltar a funcionar. Como aqui, nós estamos pedindo esses poucos artigos. Eu acho que nós vamos conseguir e a interlocução é muito boa. E fazer também uma questão que você não perguntou, mas eu acho interessante. O mundo sindical tem que ter interlocução com todo mundo. Correto? E como você mesmo disse, nós aqui somos... Eu só participo de um partido político, eu acho importante a participação, mas não podemos deixar o partido fazer correr de transmissão com o movimento sindical. O partido... Na verdade, nós temos que usar o partido a favor do trabalhador. Sim, sim. E nessa interlocução que temos, ou com o governo federal, como já disse, trabalhei e tenho uma relação muito próxima do presidente. Eu fui para a China com ele há pouco tempo atrás. É verdade. Foi uma viagem realmente marcante. E temos também uma interlocução com o governo de São Paulo. O governo foi eleito democraticamente e é o maior estado do Brasil, tanto do ponto de vista econômico como de pessoas. Então, nós temos que ter uma interlocução. E conseguimos construir no governo de São Paulo a política do piso salarial, que a partir de agora foi para R$ 1.550,00, o que nos traz uma possibilidade importante de distribuição de renda. Porque o Brasil, no quesito distribuição de renda, é o segundo pior país do mundo. Segundo pior. Então, é importante essa interlocução, porque às vezes a crítica bolsonarista... O Tarcísio é governador. Se ele tem uma relação com o Bolsonaro é outra coisa, mas ele é governador do maior estado. Foi eleito. O mandato popular não se desculpe. Tem disposição de dialogar diferente do Bolsonaro, como você falou, que a carta que nós mandamos no começo do governo até hoje não deu nem bola. Ele quer conversar. Vamos dialogar. Do ponto de vista político ou de campanha, nas oportunidades, cada um tem ao seu lado. E eu tenho o meu, que você já conhece. Ricardo Patá, por fim. Por fim. 82 anos. É uma longa história. Nós somos um país onde as instituições não perduram muito tempo. Há uma fragilidade institucional histórica no Brasil. Aliás, que é uma das características do terceiro mundo e de desenvolvimento. O Caetano Veloso ilustra isso muito bem, sintetiza quando ele diz não é construção e já é ruína. Aqui no Brasil muita coisa não é construída e já é ruína. O sindicalismo não é ruína. E o sindicalismo é construído e reconstruído permanentemente por essas ações todas que o Patá falou. Ficaria mais uma hora falando aqui ainda. Mas nesse momento de 82 anos, se você tivesse que eleger uma reivindicação dos comerciais, qual seria essa reivindicação? Olha, a principal tarefa, porque nós temos uma grande estrutura, uma dúvida. Mas eu sempre digo para as pessoas, ter uma estrutura grande sem sócio é ter uma estrutura sem alma. O sócio é a alma do sindical. Nós perdemos muitos sócios por conta da reforma da pandemia e estamos recuperando. Chegamos a ter mais de 52 mil e hoje estamos por volta de 30 mil. É uma campanha grande. Estamos contratando mais algumas pessoas, são os famosos amarelinhos e vamos fazer no mínimo 1.000 sindicalizações por mês esse ano e no ano que vem 1.500 por mês sindicalizações. A rotatividade é grande. Dessas daí várias pessoas saem. Então, a mais importante, ao meu ver, é a negociação coletiva. É a convenção coletiva. Porque, através dela, você consegue uma série de benefícios que incorporam a vida do trabalhador. Porque, muitas vezes, você faz ações, como algumas pontuais que nós comentamos, são para 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Agora, há convenção que são para 500 mil pessoas. Então, o principal objetivo que nós temos que construir e desenvolver a cada momento é ter uma convenção coletiva que traga a possibilidade de um trabalho decente, benefícios que sejam relevantes, a possibilidade de ter assistência médica, várias refeições e outros benefícios. E que nós tenhamos sempre, dentro dessa estrutura, um respeito muito grande. Não ter a discriminação racial, não ter a discriminação para com a mulher, o assédio moral, o assédio sexual. Enfim, a convenção trata a vida, no caso, dos comerciais. Então, o ponto mais relevante, a meu ver, é a negociação coletiva. Muito bem, muito bem. Encerramos aqui a entrevista com o Ricardo Patá, presidente do Sindicato Comerciário de São Paulo, também presidente da OGT, e que fez uma explanação a respeito das ações sindicais, da sua estrutura física, patrimonial, dos serviços, das ações na base, da interlocução de todos os setores da sociedade e governamentais. Portanto, o sindicato ativo, vivo, atuante e dinâmico. Ricardo Patá, muito obrigado. Boa sorte. Muito obrigado. E eu estou à disposição das pessoas. O meu e-mail é patá, arroboa, uol.com.br. E o site do sindicato é www.comerciário.org.br. Se quiserem, eu estou à disposição. E venham conhecer a nossa série no Vale Legal Baú. Tem uma vista bonita, vocês vão gostar. Gente, muito obrigado. Até a próxima entrevista. Um forte abraço a todos e a todas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto